Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot para mais uma dica do mestre. E agora vamos ver aí o nosso banho de prosperidade. Então, vamos trabalhar essa semana com a energia da lua crescente, tá? A lua crescente vai estar, né, em sua fase crescente hoje a partir das 23 horas e 48 minutos, tá? Então, esse banho você pode fazer hoje à noite ou, né, até o dia 9 do 5, que é quando estaremos entrando aí na lua cheia. E na lua cheia da próxima semana nós vamos trabalhar aí com a energia do amor, tá? Esse mês é o mês de Santa Saracali, onde Santa Saracali, a santa protetora do povo cigano, né, faz aniversário. Estaremos trazendo, eu e o mestre Anselmo, uma programação toda especial aí, voltada para as magias, encantamentos, tá? Ensinamentos desse povo maravilhoso que eu amo muito, que é o povo cigano. Então, salve, salve, Santa Saracali, salve, salve o povo cigano, ok? Hoje eu trouxe dois vídeos pra vocês, porque ontem eu não consegui trazer o vídeo da simpatia. Então, pela manhã eu trouxe aí a simpatia e agora vamos a um banho cigano, banho de ouro, muito simples, tá? Muito fácil e assim, traz uma energia aí de prosperidade bem abundante pra todos vocês, tá bom? Então, um beijo no coração de todos os inscritos, deixe seu like, compartilhe. Estamos também preparando aí pra vocês, tá? Um sorteio em comemoração aí, né, ao povo cigano, que a gente ama muito. Um sorteio de duas consultas, tá? Então, essa semana eu vou trazer o vídeo, provavelmente na quinta. Vou trazer um vídeo aí pra vocês, explicando como vai funcionar o sorteio. E aí a gente dá o start, tá? Que vocês vão e comentam, compartilhem. Quanto mais, né, compartilharem, mais chances de vocês ganhar essa consulta aí. Uma consulta comigo e uma consulta com o amado mestre Anselmo, tá bom? Então, vamos lá para o banho. Banho de ouro, banho cigano. Você vai precisar de oito moedas douradas, tá? Ou aquelas de dez centavos, né, que ela é douradinha. Ou aquela de um real, que tem também ali um douradinho. Então, você vai pegar essas moedinhas, vai lavar, lava com sabãozinho de coco, detergente de coco, bom brilho. Deixa ela limpa, brilhando, pra você fazer o seu banho. Uma canela em pau, um pauzinho de canela. Uma peça de ouro, qualquer coisa. Um brinco, um anel, uma corrente, pulseira. Cíntia, eu não tenho ouro. Então, você vai pegar uma pirita. Sabe o que é pirita? Essa pedra aqui, ó. Eu tenho essa pedra espalhada na minha casa toda. Tem uma na minha bolsa, uma no meu carro. Uma no meu quarto aqui. Uma no meu local de atendimento aqui. É... Uma na sala, na porta de entrada, tá? A pirita, ela é conhecida como ouro do tolo. Porque ela parece ouro, né? Então, ela pode substituir aí a sua peça de ouro, tá bom? Então, você vai pôr aí uma peça de ouro ou uma pirita. Uma pitada de açúcar. Açúcar cristal ou açúcar refinado ou açúcar mascavo, tá? Uma pitada bem generosa de açúcar. Porque o açúcar, ele é aí um elemento de atração, ok? Então, você vai pegar uma panela. Coloque dois litros de água. Se tiver água mineral, melhor, tá? Dois litros de água e coloca pra ferver. Levantou fervura? Você vai e joga as suas oito moedas. Joga a canela e joga o açúcar, tá? Deixa ferver ali por um minuto. Desliga. Coloca a pirita ou a sua peça de ouro. Cobre com um paninho branco ou com a tampa da panela. Espere ficar morno. Ficou morninho, né? Você tira ali os elementos. A canela, a pedra ou a peça de ouro. E as moedas, tá bom? E aí, você leva pro banheiro. Toma o seu banho normal de higiene. Após tomar o seu banho, você vai pegar esse banho, tá? Coloca ele acima, assim, da sua cabeça, né? E consagra, tá? E você vai falar. Eu consagro este banho ao povo cigano da prosperidade. Peço que me mantem com essa energia do ouro, do dinheiro. Pra que o dinheiro venha até as minhas mãos. Pra que aquilo que eu preciso, aquilo que eu estou pedindo agora, se materialize na minha vida. Que o povo cigano me ajude no meu intento, ok? Fez a consagração, você joga lentamente do pescoço pra baixo. Deixa secar no seu corpo. Não enxuga, tá? Nenhum banho você deve enxugar. A não ser que você esteja aí num lugar muito congelado, muito frio, né? Então, você dá, assim, umas passadinhas na toalha, tá? Mas é legal o banho secar no seu corpo, porque você absorve a sua aura, absorve aquela energia, ok? Toma o banho, veste a sua roupinha normal. As oito moedas, tá? Do seu banho, você vai gastar ou você vai dar pra alguém. Então, você pode dar uma moeda se você tiver filhos, né? Dá uma pro seu filho, uma pra pessoa que você gosta. Você vai espalhar a prosperidade, tá? Ou você compra utilizando alguma coisa que você gosta, né? Então, pode ser um picolé, pode ser chiclete, balinha, né? Come alguma coisa, tá? Então, você vai fazer assim com essas oito moedinhas do seu banho, ok? Anotaram? Muito simples, muito fácil. E vai pra vocês aqui mais uma dica cigana. Esse banho maravilhoso, que com certeza hoje meia-noite eu estarei fazendo ele pra mim. Já até separei ali os meus elementos, tá bom? Então, super beijo no coração de todos vocês. Querendo uma consulta, a gente. Na descrição do vídeo fica aí todos os contatos, tá? Muitas vezes, pessoal, as pessoas falam, né? Ai, mas eu faço e nada muda, né? É isso e aquilo. Tá na hora de você olhar o que que é, né? Às vezes a sua vida tá com algum bloqueio, tá? Às vezes, né? Tá acontecendo aí algum problema, tal. Então, só através de uma consulta com os oráculos pra gente poder descobrir como desbloquear, né? Talvez você precise de fazer outra coisa. Talvez aí os oráculos tragam, né? Um outro ensinamento. E esse mês, por ser o mês aí de Santa Sara Cali, está assim muito propício, tá bom? Uma energia muito poderosa, né? Então, entra aí nessa egrégora de Santa Sara, do povo cigano, né? E vamos festejar e vamos movimentar essa energia, tá? Que eu tenho certeza que vai ser muito bom pra todos vocês. Então, super beijo no coração de vocês, meu e do Mestre Anselmo. E nos vemos amanhã com o De Olho nos Astros. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.